Música Eles são versáteis, confortáveis e conquistaram os corações e os pés das capixabas. O tênis é apontado como uma das grandes tendências e apostas de moda. Pode observar, eles ganharam as ruas. Música Estilo e conforto podem sim andar juntos. E olha só gente, não importa a idade, o tamanho ou o estilo. Sempre vai ter um modelo que vai combinar com você. Então vamos agora aos looks que eu separei aqui pra inspirar um pouquinho quem tá assistindo o TN. Bom, o primeiro look é aquele básico short e jeans. Não tem erro e fica uma gracinha. Música Pra quem quer ousar um pouquinho, dá pra usar também com vestido. Olha só como é que fica uma graça, gente. Fica super estiloso. Esse é o jeito que eu mais gosto, particularmente falando. Música Agora o que eu reparei é que na balada o tênis tá fazendo o maior sucesso. Eu escolhi uma saia bandage e uma camiseta super descolada. Música O quarto e último look é uma saia midi com tênis. Só que olha, eu sou um pouco baixa e não combinou muito. Dê preferência pra quem é mais alta, tá? Música Bom, então é isso pessoal. Agora é só tirar o que você tem doido da roupa e fazer as combinações. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu te espero com mais espelho meu. Até lá. Música 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 Música